Esta é a linha que separa você do paraíso. O paraíso é a ilha de comandatura. E a linha é uma loja Kelf. Promoção Viagem 10 Kelf. A cada 30 reais em compras em qualquer loja Kelf, você ganha o cupom. A Kelf vai sortear 10 felizados para uma viagem 10. Uma semana no Transamérica Comanda Tua. Você ainda leva um acompanhante e mais 500 reais para despesas extras. Promoção Viagem 10 Kelf. É você a um passo do paraíso.